O Igor Marcondes mandou, salve Cicinho e do Luto e Colô, explica pra gente como foi o gol contra o Palmeiras em 2005 e se você ganhou alguma premiação ao fazer o gol 10 mil da Libertadores, saudações de Colô. Bom, o gol de 2005 de esquerda foi cagada. É assim, mas uma cagada treinada, entenda bem, vou terminar aqui. Eu treinava muito essas jogadas de, como eu tinha facilidade na questão do ataque, o Neto, que hoje é apresentador na Band, ele era repórter de campo e ele falou assim, eu vi que você tem muita facilidade, né? Por que você não coloca coletes nos ângulos e ao invés de ficar só fazendo cruzamento depois do treinamento, porque ele via, né, quando ele ia fazer matéria, dando cruzamento, hoje a gente vai batendo falta. Ele falou, por que você não pega, ameaça que vai pra linha de fundo e joga pro meio da área assim, né, e chuta de esquerda. E eu fazia muito isso daí. Treinou pra caramba. E ali no jogo contra o Palmeiras, pintou a oportunidade, levei a bola, olhei o gol e chutei. Então foi cagado. Ah, não tem nada de cagada aí. Não, ali, não, conta com um pouco de sorte, porque de esquerda, pegar na veia, no Marcão e entrar lá no ângulo, é muita cagada, é muita sorte. Mas o quê? Se eu não treinasse, eu não teria tido, né, a coragem de chutar, por isso que é muito importante o treinamento. E ali foi exatamente isso. O segundo jogo foi no Murumbi, e aí o gol de número de 10 mil, né, que eu fiz de falta lá também no Marcão. O Marcão me, ele falava assim, quando eu jogar contra o Palmeiras, pra eu fazer devedeira, na época eu fazia devedeira, que você vai jogar em qualquer time do mundo. Porque vai ter sorte contra o Palmeiras lá longe. E aí eu ganhei uma premiação de 20 mil dólares, mas não vi até hoje. É mesmo? Alguém do São Paulo foi lá pegar, é. Alguém do São Paulo foi lá pegar. Você sabia que o gol que você fez era o 10 mil, quando você fez? Sim, eu ganhei uma placa, né, eu tenho a placa, tudo. E aí falaram que rendeu um prêmio em dinheiro, mas na época, né, ganhar dinheiro assim, toda hora, então nem fiz muita questão. Entendi. Se fosse hoje, nem ia atrás. A placa é mais legal. É, é, mais legal. Tá lá na parede, estampado, gol de número 10 mil, então foi um gol marcante também. Legal.